Fala rapazes do Beleza, tudo certo? Com vocês aqui, quem fala com vocês é o Rondem Galerassi, estamos de volta aqui para mais um videão do Ritmado Solution, e vamos ver o desafio que a gente tem mais aqui nessa fase aqui, galera. A gente tem o Camaleão, tem que achar um bagulho de Tuck Driver, uniforme aí de caminhoneiro, e Roup Bouncer. Cara, eu não sei o que é Roup Bouncer. Roup deve ser da cidade, Bouncer eu não sei o que é. Não sei. Será que é segurança? Talvez seja. E esse alley aqui? Bouncer's Knocked Out. Tá, será que é derrubar todo mundo? Talvez esses caras sejam Bouncer's, né? Vamos ver. Eita aí, bora. Para todo mundo sair na porrada aí. O policial, vai lá que é o bagulho que ele está pegando ali, ó. O policial cagou, velho. É, colega, eu vou entrar aqui e vou brigar aqui com todo mundo. Vai! Vai! Vai ficar socando ele, é isso? Ah, tá. Ah, tá. Puma! Puma! Eu, alguma coisa desbloqueou ali. Puma! Puma! Beleza Tá, a gente ganhou alguma coisinha ali, galera Toma 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 Eu acho que é isso mesmo, galera Vamos esforçar dele Beleza E, ó, o Truck Driver deve ser esse cara aqui Deixa eu desfarçar dele também Foi Beleza, é isso aí Show Agora, esse O outro desafio qual que era? Ali? Bouncer's Knocked Out Tá, então Bouncer são esses caras aqui, né? Ah, é o Seguranças, então E você? Vamos mexer com o Link, não? Ou com o Kani, sei lá Toma 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 Eu vou acertar todos, hein, galera Vou pegar essa Carga aqui, ó Ó Acabar com todos os Vou segurar essa daqui Eu vou meter porrada Vamos lá, para aqui Oh 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 Toma! Cadê outro bouncer aqui? Acho que é... Outro do peso. Tem mais um bouncer aqui. Toma! 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 Beleza, o policial nem liga. O policial nem liga que eu estou batendo todo mundo. Vou pegar só o bouncer aí mesmo. Tem uns maluquinhos aí de... Camineta de staff aqui. Foi! Aí! Ali! Era isso mesmo! Perfeito! Então deixa eu ver se tem mais algum outro desafio. Fizemos o Ali aqui. Galera! Fizemos todos os desafios, então eu já vou sair daqui da missão. Maravilha! Maravilha! Peguei essa parada aqui. Peguei essa aqui. Peguei essa aqui. Peguei essa aqui. Peguei essa arma que eu estou vendo aqui. Beleza! Então, galera! Vou falar com o maluco aqui e já era. Tem uma coisa aí dentro aí. Beleza! Então tá aí, galera! Esse foi o vídeo de hoje bem... Tranquilinho. Mas é curtinho, né? Então a gente fez aí, galera, o camaleão. Beleza! E o Ali, beleza? Então é isso aí, gente! Eu espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Valeu! Um beijo! Eu fui! E tchau!